Vucadão, Vuc, 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 Vucadão, Vuc, Vuc... Ah, vai fogo, fogo! Então, a tcheejee Um dia que me lembra dois meus beijos com o Rodir Quem mais sentiu saudade do meu corpo, a tcheejão A tcheejee Um dia que me lembra dois meus beijos com o Rodir Quem mais sentiu saudade do meu corpo, a tcheejão Simplesmente the best Lembro que show eu trouxe Lembro que só me fez sofrer Vai agora, só arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Simplesmente the best Bucadão, buc, 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 bucadão Que vai, vai, fogo!